A Marja segue no pra cima, dessa vez ela falou e coloca na roça, então, já foi nesse embate aí, perigoso, hein, Marcia, você falou um negócio desse. Antes da gente iniciar o vídeo, peço pra você deixar o like, claro, se inscrevendo no canal, e também outra coisa, pessoal, eu tô com um outro canal chamado React do Sena, se você colocar aí na sua barra de pesquisa, arroba React do Sena, você encontra e se inscreve lá pra dar aquela moral pra gente, beleza? Lá tá os vídeos da cabine de descompressão, belezinha? Então, bora pra esse vídeo aqui, vou jogar na tela e vai. Foi mal pra galera, eu joguei na tela aqui, me perdi ali, foi mal, peço desculpa, porque quando vai pra essa tela tem a musiquinha, então, perdão, tá? Foi sem querer. Bom, então tá aí, isso aí é meio perigoso, a Marcia foi falar, mas é interessante pra se ver, né, e se ouvir, porque cria-se um embate, você vê que a Simeone, eu achei que a Simeone ia acabar usando isso contra a Marcia nesse exato momento da treta, mas acabou não usando, né? E, enfim, a treta delas continua. Já tá ficando maçante, já tá ficando, já, talvez, não sei, chato, não sei. Opinem aí, tá? Se vocês querem que eu continue trazendo mais vídeos dessa treta das duas, que continuou, tá? Continuou. Mas, é, não tem só essa, tem várias outras, aconteceu outras tretas, tem a da Nádia com a Alicia, e aconteceu a da Marcia Fouca com a Jenny, tá? Então, a gente vai trazer aqui pra vocês logo na sequência, mas, se vocês quiserem, a gente continua aqui nesse embate das duas. Até lá. Tchau.